Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Gimp. Hoje eu quero mostrar para vocês como é possível fazer a partir de uma imagem que você tenha, ou pegue na internet, ou até alguma que você mesmo faça, fazer uma obra com essa aparência de ser feita de arame. É muito simples de fazer, eu vou fazer até três aqui para a gente ver como é que faz, inclusive é a última, esse coraçãozinho vazado aqui com a parte branca dentro, é só para vocês verem que é simples de fazer, pode até parecer um pouco complicado, mas é muito simples, é só seguir direitinho os passos que eu vou mostrar. Tá legal? As imagens, como sempre, originais estão linkadas aqui embaixo, quem quiser pega lá para acompanhar o tutorial aqui comigo. Vamos começar então? Então o primeiro passo que eu vou dar é abrir as imagens, tá? Aqui eu vou abrir uma em cada arquivo, uma em cada projeto para ficar separado, tá? Eu não quero fazer tudo junto não, eu vou abrir cada vez, eu aperto o arquivo e abrir para ficarem separadas as imagens em três arquivos diferentes. Vamos começar pelo canguru aqui. Então vamos lá, vamos chegar mais perto um pouquinho. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou ter certeza que tem um canal alfa, ó, aqui já está, o canal alfa já existe na minha imagem, tá? Se não existisse eu precisava pôr, tá? Aqui então vamos pegar a ferramenta de seleção por cor e vou clicar em cima do preto, certo? Que eu quero ficar só com o preto. E vou dar delete, errei, e vou dar delete não, dá ctrl z. Antes eu preciso selecionar inverter, eu quero ficar com o preto. Agora eu dou delete e eu me livro do amarelo. Selecionar nada. Eu vou pegar a minha borracha e vou apagar esse retângulo aqui que é o contorno da placa, né? Que essa imagem eu estou tirando de uma placa. Que está disponível no nosso site de imagens gratuitas. Eu não quero esse contorno, tá? Então vamos lá, botão direito do mouse na imagem, alfa para seleção, para eu selecionar o canguru. Agora eu vou começar já a fazer o arame. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto, para a gente enxergar bem de pertinho o que está acontecendo. Selecionar, encolher, encolher a seleção por 10 pixels. Ok, vamos ver. Ah, eu estou achando que ficou ótimo. Olha só, a gente consegue essa prévia aqui, né? Agora eu dou delete no meu teclado e fico só com a seleção, certo? Ficou o canguru vazado. Agora, com essa seleção ativa, eu vou a filtros, renderizar, textura e peço grelha. E já se formou alguma coisa aqui, né? Vamos mexer aqui a altura e largura? A gente mexe no tamanho dos quadrados, vamos chamar assim, né? Quanto maior meu número, mais amplos os quadradinhos ficam, tá? Eu estou com o elo fechado ali, né? No canto. Aqui, largura e altura da linha é a espessura mesmo da minha linha, tá? Se eu mexer, então, com o elo fechado em ambas as calibragens, eu consigo mexer tudo de uma vez. Eu gostei aqui do número 9, para a altura e largura, e dei ok. Então, está praticamente pronto. Eu só vou arrumar essa cor aqui, ó, selecionar nada, porque ele está, o canguru está meio avermelhado, marrom, né? Botão direito do mouse, alfa para seleção. Eu pego aqui a cor preta que eu tinha na minha caixinha e jogo em cima. Pronto, agora eu deixei tudo de uma cor só, né? Tanto a parte de dentro, como a parte de fora, selecionar nada. Tanto o arame, quanto o contorno, tá? Vamos pôr aqui, botão direito do mouse, nova camada, criar uma nova camada. Vou pegar, arrastar ela para baixo e vou fazer ela de fundo, tá? Então, vamos vir aqui na caixinha. Vou pegar esse marrom. Se você quiser saber, o HTML é 5C4B18, tá? Ok. Eu pego a cor, clico em cima, arrasto, e joguei. Agora ela é meu fundo, certo? Então, aqui eu vou dar uma aumentadinha no canguru. Pego a ferramenta de transformação unificada e vou arrumar o tamanho do canguru. Eu quero ele um pouquinho maior. Agora, transformar, clico com o botão direito do mouse dentro da camada, camada, camada para o tamanho da imagem. Vamos deixar aqui dentro do painel, certinho. E é isso. Olha só que bonitinho que ficou. Eu, pelo menos, achei super interessante esse efeito, né? E simples de fazer. Eu vou passar, então, agora para o próximo, que é esse mapa do Brasil. Botão direito do mouse. Vou ver se aqui tem canal alfa. Já tem, tá tudo certo. Eu vou agora aqui pegar a ferramenta de transformação e vou diminuir um pouquinho esse mapa, porque eu quero que ele desgrude dos cantos da minha imagem, da minha camada, tá? Botão direito do mouse e camada. Camada para o tamanho da imagem. Eu preciso que ele não fique grudado como ele estava. Eu preciso de um espacinho. Botão direito do mouse na minha camada. Alfa para seleção. E eu vou tirar aquele contorno preto, né? Vamos clicar aqui na cor. Eu vou pegar meu conta-gotas. Vou clicar dentro da cor verde que eu quero pegar. Aqui ela pegou. Ok. Eu pego ela na minha caixinha de cores. Clico em cima e arrasto. E eu me vi livre da minha seleção. Em preto. Você vai ver daqui a pouco que ela vai ter sumido, tá bom? Então, selecionar, encolher, vou deixar no número 10 de novo, por 10 pixels. Olha lá, vai ficar bacana assim, né? Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora é só eu deletar com o botão de delete no meu teclado. E com essa seleção ativa, isso é muito importante, eu permaneço com ela ativa. Eu venho a filtros, renderizar, textura, grelha. E olha só, a cor já tá verdinha, como tava lá na minha caixinha, tá? É porque ela tava lá na caixinha, por isso que ela abriu aqui verde também. E agora eu ponho a largura e a altura ali com ela fechado. Eu consigo ir puxando uma, mexer a outra junto, no tamanho que eu quiser. Eu gostei do 40 aqui dessa vez. Largura e a altura da linha eu vou deixar em 6, o contorno foi 10, né? Que eu deixei, vou deixar em 7, então. Gostei, assim. Ok. Vamos aqui em selecionar nada. E eu vou pôr um fundo pra gente enxergar melhor, né? Botão direito do mouse, nova camada. Ok. Vou pegar essa camada com transparência nova, vou pôr pra baixo, que ela vai ser meu fundo. Vou clicar aqui na caixinha, vou pegar esse amarelão aqui, ó. D5FC00, D6FC00. Vou clicar em cima dele, arrastar e jogar em cima da camada, certo? E nosso mapa em arame está pronto. Vamos passar agora pro coração, que tem essa parte branca aqui no meio, que a gente pode tanto deixar vazada quanto fazer um outro arame. Clico com o botão direito do mouse, vejo se tem canal alfa já, já está adicionado. Eu vou também diminuir com a ferramenta de transformação unificada. Eu vou diminuir o tamanho desse coração, porque ele está encostando no fim da camada, e isso eu não posso ter, não vai dar certo o meu projeto, se eu deixar grudado. Botão direito do mouse dentro da camada, camada, camada para o tamanho da imagem. Agora eu pego aqui a minha ferramenta de seleção por cor, clico no vermelho, e vou selecionar encolher. Vou de novo manter o número 10. E olha só, mesmo a parte de dentro, ele encolheu, tá vendo? Dá a delete aqui, que a gente vai ver direitinho. Tá vendo como a parte branca ficou com o contorno vermelho? Perfeito. Vou a filtros, renderizar, textura, grelha. E tá branco aqui, porque na caixinha o branco tá na frente, né? É só a gente pegar a cor aqui, pegar meu conta-gotas, e clicar no vermelho, que ele transforma automaticamente pra cor vermelha. E vamos mexer aqui na largura. Eu vou deixar, acho que 46 tá legal. E largura da linha. E pronto. Selecionar. Nada. Agora eu vou mexer na cor branca. Certo? Pra isso, eu vou selecionar ela, pegando a ferramenta de seleção por cor, clicando dentro do branco. Então, uma coisa que eu posso fazer, já, e dar por finalizado, é esse delete, e aí fica vazado de vez. Mas eu quero mostrar pra vocês como dá pra pôr uma grelha dentro desse espacinho aí também, que vai ficar bacana. Então, vamos lá. Com a seleção ativa, eu vou a filtros, renderizar, textura, e grelha. Pronto. Olha lá. Como tava o branco ali na frente, já ficou branco aqui também. Largurei a altura dos quadradinhos. Agora eu vou deixar eles miudinhos, porque o nosso espaço é pequeno, né? Eu achei que ficou mais bonitinho assim. Perto do número 20. E vou deixar a linha também mais fina. Número 2. Tá certo? Isso são questões de gosto, tá, gente? Não tenho uma... Selecionar nada. Eu não tenho uma calibragem pra dar pra vocês. Botão direito do mouse, nova camada, pra ser o fundo. Pego essa camada, arrasto pra baixo, e vou pegar aqui esse cinza. 7E, 7E, 7E. Certo? Ok. Vou clicar na cor que eu quero, arrastar, e usar ela na camada de fundo. Tá bom? Então, como eu tava dizendo, eu não tenho números exatos pra dar pra vocês. Isso vocês vão fazer de acordo com o que vocês gostam. Porque, afinal de contas, isso é uma questão de gosto, né? São enfeites que a gente tá fazendo. E vai... Com certeza, o tamanho da sua imagem vai influenciar no tamanho das linhas e dos quadradinhos que você for escolher. Né? Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês como é simples de fazer. Eu achei bonitinho, divertido. E eu espero que vocês tenham gostado.